E aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí para o canal de Halo 5 Dessa vez eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões que eu tive desse excelente game aí Que foi lançado aí recentemente aí para o Xbox One Estratando, né, claro, de um exclusivo e um exclusivo de peso da Microsoft Eu vou dar minhas primeiras impressões porque é o seguinte Eu não fechei o game ainda para falar mais a respeito desse game Então vamos agora falar do que eu gostei mais do game Minhas impressões ali, joguei já 7 missões até agora que eu estou fazendo esse vídeo Eu pausei até a missão que eu estou, joguei bastante O jogo começa vários dias, eu acho que meses, após o final do Halo 4 Tem uma missão lá que você, ok, logo no comecinho, esse começo aí Que é o do Spartan Lock, que está rolando aí para vocês de fundo Que é para capturar, capturar não, resgatar a doutora Halsey A doutora Halsey nada mais nada menos do que a criadora do projeto Spartan Que é aquelas crianças lá, que eu falei em um vídeo anterior Capturavam crianças de 14 anos, 13, 14 anos Para criar super soldados a partir de laboratório e tal Ela também foi quem criou Cortana, né E o grande ponto aí é a Cortana Eles vão resgatar a doutora Halsey, que está lá na mão dos Covenants E basicamente começa o game daí Daí pra frente, eles vão conversar a respeito da doutora Halsey Sobre a Cortana Porque é o seguinte Esses inimigos que vocês estão vendo aí na tela São os Prometeus, né Que são lá da raça dos Forerunners O game desde o Halo 4 Os inimigos são os Forerunners Que são esses Prometeus aí Que quem jogou o Halo 4 Sabe bem exatamente de como esses inimigos foram criados Como eles foram, assim Como eles nasceram em si Daí vem a parte que a gente vai jogar com o Marchetife Daqui a pouco vai até passar aí pra vocês Porque é o seguinte Eu gravei esse começo do Spartan Law por 6 minutos Eu consegui gravar mais de 5 Eu não sei como eu consegui Depois eu vou pra parte do Marchetife É uma missão Que é para saber lá do que É uma última missão do Marchetife E como é essa missão? Cara, a gente começa lá Na nave dos Covenants Bom pessoal, e eles chegam E dá nessa nave Forerunners Para identificar E o Marchetife tem aquelas alucinações De cortando Porque é o seguinte O que aconteceu Cortando o Halo 4 Só você jogando Eu não vou dar spoiler Para ninguém Mas é isso pessoal A história Até aqui que eu entendi Eu já expliquei em outros vídeos anteriores A respeito Do Halo Da história do Halo ser Bastante complexa A respeito de história De como conta a história É bem complicada Então Eu estou contando aqui O que eu entendi até agora A respeito do Master Chief Pois quem viu O trailer Do game Quem se interessou em ver Viu que Está tendo uma treta Com o Loki E o Chief Porque é o seguinte Depois que o Master Chief Chegou nessa nave E começou A ouvir a Cortana Se comunicando Entre ele Entre o Chief Para ele ir Num planeta lá É Que eu esqueci Até o nome Cara Depois que Faz todo O objetivo O Chief Recebe ordens Para voltar Que o Loki Deu as ordens E ele recusou E quando você Quando um soldado Recusa Né Sabem que tem Todas aquelas Normas Todas as normas De soldado Então daí pra frente O jogo Segue Então pessoal Agora Eu já falei um pouco Da história a respeito Daí vocês vão Já ter uma noção De como jogar De quem está Interessado em jogar O game Vou falar um pouco Agora do gráfico Do game O gráfico Está foda Para caralho Muito lindo Muito bem detalhado O chão Bem detalhado As armas Os inimigos Tem novidades De gameplay Você pode Dar soco Você pode Correr E dar um soco No inimigo Bem forte Que é um dispositivo Que ele tem Nas costas Que vai até Aparecer Nessa gameplay De fundo Quando eu vou Quebrar uma porta Onde chego Para matar Os covenants A textura Está foda Roda 1080p A 60 frames Por segundo Tanto 60 frames Por segundo Já ajuda Principalmente Em games De tiro Em primeira pessoa Que vai Te ajudar Bastante Com O desenrolar Do jogo Mas é um game Foda Estou gostando Até agora De jogar Só que é o seguinte A história Está um pouco Meio saturada Estou achando Estou achando Meio por cima Aquela coisa Por cima Aquela coisa rápida Eu esperava Até agora Que eu joguei Esperava Um pouco mais Um negócio Mais detalhado Uma campanha Maior Eu acho Não sei Vamos chegar até São 15 missões Já estou na 7 Estou na 7 E eu não tenho Nem Acho que nem 4 horas De game Ainda Mas O game É interessante Compensa Estou gostando Bastante Da campanha Eu joguei Os 4 reis Anteriores Como vocês Viram vídeos Do Halo 2 Do Halo 3 E do Halo 4 E agora Do Halo 5 E estou gostando Muito É sensacional A 343 Fez um excelente trabalho Mas acredito Que se fosse A Bang Se fosse A Bang Esse game Seria foda Quem aí Lembra Quem aí Jogou No 360 Halo Reach É sensacional Foi o último game Da Band Do Halo E foi um game Foda Aquele final Aquela emoção Que o game Passa É foda A Band Sabe como desenrolar Uma boa história E sabe como desenrolar Um bom game Não estou desmerecendo A 343 O game É foda Inovações No game Foram vistas Foram apresentadas Novos movimentos O jogo Está totalmente Em português A dublagem Está excelente Então Vale muito a pena Bom pessoal É isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Comentem aí Espero que vocês Estejam gostando Da qualidade E é isso Obrigado Até a próxima Valeu E até mais Falou E até mais 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 E até mais